Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e Salma e a Virgem Maria, Senhora Nossa. Tudo bom com vocês? Então hoje eu queria tratar com vocês um assunto que é de extrema importância para a construção da sua vida espiritual. Como prática de Assésio, que é diferenciar imperfeição e pecado. Então as pessoas confundem bastante imperfeição com pecado, mas a imperfeição não é pecado. E o pecado pode ser sim consequência de um pecado. Então vamos explicar bem o que são. As pessoas mundanas, não amar a Deus e ignorar, sermos egoístas do amor para com Deus. Então tudo que vai contra os princípios que Deus colocou no nosso coração, a sua sagrada lei, isso nós chamamos de pecado. E esse pecado é dividido em mais duas categorias, que são os pecados veniais e os pecados graves. Os pecados veniais, também são chamados de pecados leves, que são aqueles que prejudicam a nossa alma, mas que não nos afastam de Deus. E os pecados graves, pecados mortais, que é quando infringimos as leis de Deus. E assim, por consequência do pecado, por preferir a paixão e não o amor a Deus, nós escolhemos e optamos por não amá-lo e distanciamos dele. Assim como fizeram Adão e Eva quando pecaram no paraíso. A primeira atitude que eles tiveram, quando pecaram, foi quando ouviram os passos de Deus, Deus se aproximava, eles se esconderam. Então nós também temos a mesma atitude quando pecamos, nós nos escondemos da face de Deus. Mas eu gostaria de colocar para vocês algumas considerações que vão levar, não levá-los a uma meditação mais profunda. Quando Cristo nos salvou, Ele cumpriu a sua missão, e nós chamamos a sua missão de salvação objetiva, que é a salvação de Deus para a humanidade. Mas dentro da salvação objetiva que Jesus Cristo fez, ainda temos que colocar pontos específicos para alcançarmos plenamente essa salvação objetiva de Jesus. Que são os pontos específicos que nós colocamos. Que é a imitação de suas virtudes. Pobreza, castidade, obediência, que são os vínculos sagrados. E as virtudes teologais de fé, esperança e caridade. Então, Mas como nós podemos seguir nesse caminho de perfeição? O porquê de quando nós escutamos a palavra de Jesus, somos tão tocados por ela, a nos levar a essa conversão pessoal. Então, a conversão ela se dá por quê? Justamente pela salvação objetiva. Jesus, quando nos salvou, quando Adão pecou, Ele nos tirou a característica de ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem de Deus, mas com o pecado de Adão, nós não somos mais semelhança de Deus, porque Deus é santidade. É perfeição. Nós somos imperfeitos. Todos os nossos sentimentos, eles são desordem dados. Por isso, nós temos apego pelas cegas paixões e não o amor a Deus verdadeiramente. Mas com a vinda de Jesus, Jesus sendo o nosso novo Adão, Ele nos introduz, por Ele mesmo, a essa filiação a Deus. Que é o que nós chamamos de graça suficiente. Essa graça suficiente foi nos dada por Jesus Cristo desde o momento de sua morte. Então, quando Cristo salvou o mundo, em cada um dos seres humanos, a partir daquele momento, há o que nós chamamos, há uma graça que nós chamamos de graça suficiente. que é justamente esse apreço que nós temos quando escutamos a palavra de Deus, quando escutamos o Seu Evangelho. Mas, quando escutamos aquilo, penetra o nosso coração e penetra a nossa alma e nos faz querer essa conversão, essa mudança de mentalidade. Isso é o que nos impulsiona, essa graça suficiente. Mas, para que nós possamos chegar ao céu, nós precisamos que Jesus nos transporte a uma graça elevante, que nos eleva a Deus, que nos faz chegar a essa semelhança que Adão nos tirou. Então, como é que nós alimentamos essa graça suficiente para chegarmos a essa graça elevante? Suplicando o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem nos santifica. É por isso que Jesus Cristo enviou a Sua Santa Igreja em Pentecostes a Seu Espírito. Porque Ele queria alimentar essa graça suficiente que Ele cultiu no coração do homem a partir da sua morte. Então, Jesus Ele quer que nós participemos de Sua divindade. Ele veio ter conosco na nossa humanidade. Ele assumiu a nossa condição humana, menos o pecado. E agora, com a Sua morte, Ele quer nos introduzir na divindade. Jesus quer nos tornarmos Deus, quer nos fazer participantes da Jerusalém Celeste. E que cabe a nós imitar as Suas virtudes para fazer, para fazê-lo, que Ele nos transporte a essa graça elevante para nos fazer chegar às portas da Jerusalém Celeste. Então, foi colocada aqui duas características. A graça suficiente e a graça elevante. A graça suficiente foi quando Jesus morreu por nós e Ele colocou em nossos corações e cultuou em nossos corações esse desejo de conversão. Quando escutamos a palavra, a palavra tem esse poder de mexer com nossos sentimentos, mexer com nosso coração e nos buscar a uma mudança de vida. que é a conversão, a mudança de mentalidade. E essa graça suficiente cada vez que nós a alimentamos com mortificação, com despenitência, com os sacramentos que Deus nos deixou, que jorrou do seu sagrado peito em forma de sangue e água, vai alimentando essa graça suficiente. Vai sendo santificado pela ação do Espírito Santo. E essa graça suficiente somos nós quem tratamos de alimentá-la. Então, é uma purificação ativa. Por quê? Porque somos nós que vamos purificando os nossos desejos e as nossas paixões e as nossas imperfeições. As nossas imperfeições são o quê? são atos cotidianos que nos embaraçam a visão da santidade. As imperfeições elas embaraçam a visão da santidade. Não é necessariamente um pecado, mas um acúmulo dessas imperfeições pode tornar-se futuramente um pecado. então é preciso que nós domemos essa falta de temperança, essas imperfeições aqui na graça suficiente. Quando nós alimentamos com mortificações, penitência, jejum, a Eucaristia e os sacramentos, nós vamos alimentando essa graça suficiente e aí nós estamos fazendo a nossa purificação ativa, porque somos nós que estamos dando espaço, esvaziando a nossa miséria, esvaziando o nosso egoísmo e nos preenchendo da graça de Deus. Então, a purificação ativa. Mas, para chegarmos ao grau da graça elevante, a graça elevante, ela é uma purificação passiva, que é a purificação da nossa fé. É Deus quem vai agir em nós. É Deus quem vai fazer a seu querer essa purificação passiva, que a graça elevante, que a graça que nos faz subir os degraus da perfeição e chegar lá nas sétimas moradas de Santa Teresa, que é justamente a união definitiva e unitiva que nós chamamos de união. Graça unitiva, degraus da perfeição. Nós chegamos a esse estágio de união entre criador e criatura. Que Deus o ajude, nos ajude a chegar a essa graça elevante para que nós possamos abraçar a vocação primeira de ser imagem e semelhança de Deus. Jesus abençoe. Em nome é Patris e Filho do Espírito Santo. tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.